A melhor definição para um verdadeiro BMW Motorsport se dá pela seguinte fórmula, um motor 6 cílidos em linha aspirado, um câmbio manual e tração traseira. E essa foi uma fórmula de muito sucesso, explorada até exaustão em diversas carrocerias e segmentos de BMWs, até que a concorrência e a legislação começaram a estragar tudo e começaram a aumentar os cilindros, botar turbocompressores e até câmbios automatizados. Mas o último suspiro dessa fórmula eterna foi dado por três grandes expoentes, três grandes BMWs. Nesse ano de 2023 vocês vão ver todos esses três grandes sucessos da marca, mas a gente vai começar agora com o primeiro, o mais numeroso, a BMW M3 E46. Para mim, um dos carros que melhor resume a essência, o desempenho e o sensorial desta fórmula. E é disso que a gente vai falar nesse vídeo, desse carro. Mas antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrito nesse canal, eu não sei porquê. Mas agora chegou o momento de você mudar essa história, se inscrever, ativar as notificações e já deixar a curtida para ajudar a gente nesse ano de 2023. E vem com a gente. Bom, então primeiro nós precisamos voltar ao passado e recapitular alguns conceitos. Então, para parafrasear um canal que nós gostamos muito e também o programa Rá-Tim-Bum, nós dizemos, senta que lá vem história. A fórmula é um 6 em linha aspirado, um câmbio manual e a tração traseira. E aí lá na década de 70, a BMW solta um dos primeiros abre-alas desta grande linhagem com a BMW E9 3.0 CSL, um carro numa configuração muito parecida com esse coupe que nós temos aqui do lado com essa fórmula. 6 cilindros em linha, câmbio manual, tração traseira. Depois, lá para a década de 80, nós também temos um outro ícone e, na verdade, o que a gente pode considerar como o verdadeiro primeiro M, o M1, com também um motor 6 cilindros aspirado em linha, um câmbio manual e tração traseira. Bom, tudo bem, talvez o M1 tivesse aquela configuração de motor central traseiro em um aspecto de Lamborghini, mas, ainda assim, a fórmula não muda. Mas esse também era um carro mais de competição e, talvez, o verdadeiro início da divisão BMW M de carros de rua com desempenhos de carros de competição começou lá com a primeira M5, com a E28, certo? Que também seguia a mesma fórmula. Motor 6 cilindros em linha aspirado, câmbio manual, tração traseira. Bom, esses, a E9, a E26 e a E28 foram o início dessa BMW M que nós conhecemos hoje. Mas o fim dessa fórmula, que começou com esses três carros, a mesma fórmula, o fim se dá agora na década de 20, já com as novas legislações já espremendo, já inviabilizando a continuidade desse 6 em linha aspirado, o câmbio manual, enfim. E a concorrência também, que estava começando a botar turbo compressores, aumentar cilindros, a MG surge com aquele 6.2, enfim. Três finais que chamam muita atenção. Primeiro, a E34 M5, que foi o 6 em linha com a maior litragem 3.8 de um carro de linha. Por acaso, eu tenho uma, sou suspeito para falar. Depois, nós temos a E86, ou o M Coupe, que tem o mesmo motor S54 desta M3, mas com uma configuração com entre-eche um pouquinho mais curto, um verdadeiro Coupé, eu ainda vou mostrar esse carro no canal. Mas esses todos foram carros mais raros, o mais famoso, o que mais vendeu em termos de quantidade e o que mais fez sucesso foi essa daqui, a BMW M3 E46. E vamos começar a explorar a E46, então, começando, como sempre, pela dianteira. Então, a E46 é uma das Série 3 mais elegantes que nós temos, e temos muitas inaugurações, muitas novas tecnologias que nasceram aqui, e muitas linhas de design também muito interessantes. Bom, primeiro a gente começa a sair daquelas linhas mais retilíneas e quadradas da E36, a Série 3 que veio antes, e a gente já começa a ter essas formas mais arredondadas, com alguns assentos no farol, e o principal dessa época, a principal inauguração, que só que foi uma febre quando lançou, foi o sistema de farol com xenon e direcionamento automático. Isso foi muito revolucionário para a época, todo mundo que tinha uma Série 3 não tinha comprado com o xenon, tinha comprado só com os halógenos, e os halógenos acabavam fazendo a conversão super cara na época, acho que por volta de R$ 10 mil, se eu não me engano, era um kit de conversão dos faróis com todo o sistema original. E toda a M3 vinha com xenon de fábrica, originalmente. Depois nós temos aqui os rins já um pouco mais arredondados, e com esse aplique de cromo com um fundo preto também, dá um efeito 3D na grade que a gente nunca teve até então. E também a E46 foi a última BMW que tinha essa separação do para-choque com o resto do carro, então a gente tem um para-choque bem voluptuoso, bem parrudo aqui na frente, com formas muito musculares, e enfatizando também a parte para os novos radiadores de óleo que a gente tem aqui na frente, então a gente tem uma captação, um duto maior, e também essas aletas aqui, com o farol de milha também reduzido, com esse ovoide aqui, com esse oval muito interessante. E aqui na frente eu tenho um detalhe, eu tenho uma aleta em fibra de carbono, escrito Eventuri. Essa é a captação, na verdade, de ar para o intake que está instalado nesse carro. Vou mostrar ele daqui a pouco. Depois, ainda aqui na dianteira, nós temos essa protuberância, essa saliência no capô, na parte central aqui, enfatizando essa bolha, que ali se esconde um motor um pouco mais forte, e também essa linha lateral da caixa de roda com o final da linha dianteira e o encontro com o conjunto óptico. Esse vinco que é o melhor da E46. Vamos olhar ele de outro ângulo, para você entender melhor. Então, aqui na E46, nós temos essa caixa de roda mais aberta, aqui na versão Coupé da M3. Nós temos essa linha do capô, que basicamente tem quase a mesma altura da linha da caixa de roda. Isso aqui não é mais possível por legislação. Você precisa agora ter um espaço aqui, caso você acabe atropelando um pedestre, infelizmente. E essas linhas não existem mais. E aí você tem uma interrupção da linha lateral do carro, pela caixa de roda redonda, juntando com o próprio capô do carro, de tão baixo que é isso aqui. E aí no final, eles ainda deixam esse vinco super elegante no final da forma. E combinando também com a própria forma mais alargada do para-choque. que isso aqui foi um acerto no design da E46. Depois, continuando aqui para a lateral, a M3 tem esse retrovisor mais arredondado, parece quase como se fosse um de 911, apesar que a base é mais lateral e não inferior. Depois, a E46 começa essa tradição de uma grelha lateral, que não tem uma função específica na M3. Não é exatamente uma captação ou uma exaustão de algum sistema do carro, mas isso é um aplique de design que continuou nas outras M3 e também foi muito reproduzido por várias funilarias aqui no Brasil. Depois, por último, nós temos aqui as rodas em aro 18, com esse esquema de duplo paralelo, com um maior e um menor. e lá dentro se esconde um disco flutuante perfurado de um pistão apenas. O pneu aqui na dianteira originalmente é um 225-4518. Continuando aqui na lateral, a E46 Coupé possui os vidros sem o friso, sem a armadura, que é muito elegante. Depois nós temos uma caixa de ar, ou uma saia lateral mais robusta para dar uma forma mais avantajada para a lateral desse carro e mais baixa também. Depois a gente cai aqui no obrigatório Kink Hoffmeister, na virada do Hoffmeister, na linha de design, que enfatiza isso daqui, que ainda está mais robusto, mais saliente, que é a caixa de roda traseira e enfatiza a terceira parte da fórmula deste conjunto. E aqui ela abriga uma roda com uma tala maior ainda, começa a ter agora um lábio lateral aqui, e o pneu é um 255-4018, maior que o da dianteira. E se você estiver precisando de pneus 225-4518, 255-4018, ou de qualquer outra medida, ou de diferentes fabricantes, o único lugar para você comprar tudo isso é a pneustore.com.br, o maior varejista de pneus da América Latina. E não esquece, depois que você selecionou os pneus, que você precisa de usar o cupom da Vanguard, o cupom NADAMALTUDOJUNTO, e aí você vai ganhar um belíssimo desconto. Terminando aqui pela traseira desse carro, nós ainda temos bastante músculo. A própria caixa de roda do carro continua no para-choque, também mais robusto da versão M desse carro, que termina aqui nessa traseira. A traseira da E46 volta com esquema de lanternas em L, e nós temos aqui o BED M3, nós temos também esse para-choque mais robusto que eu acabei de explicar, e neste exemplar deste vídeo especificamente, nós temos um aplique de uma espécie de extrator de fibra de carbono aqui na parte traseira. E por último, lógico, nós temos que ter essas ponteiras quádruplas. que começaram lá na 850, já falei disso no canal. Vou deixar o vídeo aqui, para você dar uma olhada no início dessas ponteiras quádruplas. Ah, lógico, eu esqueci de comentar sobre essa pequena curvatura que termina num elegantíssimo e pequeno aerofólio. Depois, para entrar na E46 Coupé, eu estou aqui com o vidro abaixado, e a gente começa a perceber o quão largo é essa porta e quão elegante é o sistema sem o enquadramento do vidro aqui. Muito interessante. Olha a quantidade de acesso que você tem para o motorista, mas esse é um carro em quatro lugares. E não é assim exatamente a coisa mais fácil entrar lá atrás. Vamos tentar. É, uma vez passado essa restrição que a gente tem aqui, e apesar de ser um Coupé, é bem confortável aqui atrás, a gente tem bastante espaço para os pés, numa posição bem neutra, não incomoda, e dá para viajar longas distâncias sem se incomodar. Diferente de outros carros que a gente costuma mostrar aqui no canal. É um Coupé útil, eu diria. A geração passada da M3, a E36, tinha os famosos assentos do Darth Vader ou os Vader seats, que eram bancos semi-concha com um design muito peculiar e bonito também, como as faixinhas da EME ainda na lateral. A E46 não tem nada disso. A gente tem um banco semi-concha mais convencional, mais parecido com o banco da E39, num couro napa, mas com o básico que a gente espera. Vários ajustes, todos elétricos e também um sistema de memória aqui de três pontos. Densidade da espuma é uma densidade média para leve, ou seja, um carro com um banco bem confortável e com bastante apoio lateral. Posição de dirigir também é muito interessante. A gente tem ajustes do volante aqui, todos manuais e a gente quase chega, a gente está quase na posição perfeita de dirigir, que só vai acontecer na próxima geração, na E90, com aquela posição com o volante reto e quadril muito baixo. Lá eles acertaram e aqui está quase, mas ainda assim muito melhor do que qualquer veículo da Grupo Volkswagen. Pronto, falei. Já aqui no console central nós temos uma pequena persiana aqui para os ocupantes traseiros, ainda com um cinzeiro para os fumantes, as crianças fumantes que habitam lá o compartimento traseiro. Depois um belo apoio de braço que nós temos aqui, também com um compartimento escondido aqui. Veja aqui, acho que a ideia inicial era botar um telefone nessa posição aqui. Depois chama a atenção para um outro compartimento aqui, sem uma função definida. Essa persiana que dobra meio que quebrando no meio. Muito curioso o mecanismo aqui. E mais um outro compartimento. Compartimento é o que não falta aqui. Botões de abertura de porta, o tradicional pisca lado a lado da BMW. Depois os botões de vidro que ainda estão aqui no console central. E aqui a gente percebe esse acabamento que neste carro específico passou por um revestimento daqueles de imersão, né? Uma imitação de um padrão de fibra de carbono. Na verdade o que acontece é que o interior desses carros com o tempo eles acabam perdendo o acabamento superior, né? Começa a descascar e fica um pouco deselegante, eu diria. aqui foi melhorado. Depois nós temos neste carro aqui esta é uma manopla de um câmbio Getrag 426 marchas mas esta não é a manopla original deste carro. Nós temos uma manopla de M5 aqui iluminada. Isso é muito legal, certo? A gente consegue ver a iluminação lá com o símbolo M e uma coifa de Alcantara. Também essa manopla ela é um pouquinho mais baixa e ela serve mais ou menos como um intermediário entre um short shifter e a manopla original. Na verdade com a carga perfeita entre as trocas e o curso também. Melhor manopla para a E46. Lembrando que a M3 também E46 é a primeira que lança um câmbio SMG de embleagem simples. Na verdade o mesmo Getrag de 6 marchas 420 mas com atuadores na embreagem e a troca de marcha o famoso câmbio automatizado que a gente fala há tanto tempo aqui no canal. Não exatamente o câmbio mais querido pelos entusiastas e um câmbio que começa a distorcer essa fórmula original que eu conto aqui desde o início do vídeo. Aqui na frente da manopla mais compartimentos. Compartimento é o que não falta. Tem um aqui com mais um cinzeiro e o acendedor e outro aqui todos com algum tipo de persiana escamoteável. Isso é muito característico do E46. E aqui no meio a gente também tem outra coisa muito característica que são os botões retangulares pretos com esse pequeno chanfra arredondado que a gente tem nas BMWs e essa atuação para baixo. O botão ele tem as dobradiças a articulação superior e você aperta ele sempre para baixo. aqui a gente tem controle dinâmico de estabilidade e tração aqui nós temos a parte de resposta de esporte dos sistemas de motor aqui para desligar o controle de tração certo e aqui a gente tem um controle do sistema Dolby de sound aqui com um punch a mais um subwoofer a mais eu diria assim conforme a gente vai funcionando ou desabilitando. Dá uma uma ambientação diferente assim parece um sistema 3D do sistema Harman Kardon desse carro muito interessante aqui um climatizador o famoso IHKA da BMW com o básico que você vai esperar e os mesmos botões e por fim aquele rádio integrado aqui na E46 a gente já começa a perder aquele padrão DIN depois aqui a gente tem esse painel superior arredondado com o alojamento dos instrumentos arredondado e essa caída que é muito típica de BMWs da época E39 tem a mesma caída muito elegante com esses vales meio horizontal parece a curva do horizonte muito curioso e muito de época também a gente tem aqui o mesmo acabamento que foi aprimorado nesse carro no que originalmente estaria descascado com essa imitação de fibra de carbono mas o mais interessante está aqui é o volante e os instrumentos aqui nos instrumentos primeira parte de farol nós temos o primeiro sistema de iluminação automática e controle de altura também tudo integrado da BMW com essa virada sempre para a esquerda até hoje é assim e sistemas aqui de farol de neblina dianteira e luz de neblina traseira e também um controle de intensidade de iluminação do mostrador curiosamente na M3 nós temos esse volante com a costura M com as três cores e o símbolo da M aqui alguns controles de controle de cruzeiro e som certo com a parte do telefone integrado que eu falei aqui depois as manoplas são bem simples de BMW com o board computer aqui sendo selecionado por esse botão e a gente cai lá no painel de instrumentos do carro aqui no painel de instrumentos temos os quatro instrumentos clássicos redondos e com a base aqui achatada na E46 o fundo na versão M é esse fundo cinza a iluminação na versão M é um pouco mais amarela e menos laranja e nós temos os ponteiros em vermelho sendo esse um legítimo veículo M a gente tem aqui o velocímetro indo a 300 km por hora e curiosamente o M não está no contagiros mas sim no velocímetro talvez porque eles escolheram deixar no contagiros também o relógio de temperatura de óleo muito importante nesse carro aqui do lado a gente tem o instrumento de temperatura de arrefecimento sem indicações de temperatura o que é muito útil porque você não precisa ficar ligando para o seu mecânico dizendo que o carro está fervendo porque a temperatura de água está acima dos 100 graus celsius isso não é um problema é um instrumento democrático eu diria certo? e aí por último o destaque está no contagiros então eu vou ligar agora a ignição e a gente percebe esses leds e veja que os leds eles vão até os 4.000 rpm como a gente está num país com clima tropical geralmente a temperatura média do motor a gente vê ali até os 5.5 entre diante esses limites que é basicamente o limitador de giro desse motor para você não acelerar o motor acima dessa rotação caso a temperatura do óleo estiver muito fria e conforme você vem subindo essa temperatura a temperatura de operação aqui por volta dos 90 esse led vai apagando e aí vai liberando o giro o giro máximo desse motor está aqui 8.000 rotações desse motor 6 em linha aspirado e chegou a hora de falar dele deste motor S54 B32 um 6 cilindros em linha aspirado a primeira parte dessa fórmula e chegou a hora de ligar nele o escape está original mas a sinfonia desse motor sai pela admissão e não pela exaustão eu vou explicar tudo isso então vamos lá nós temos aqui dá uma olhada não existe nenhuma espécie de capa plástica ou chicote solto por aqui ou algum intercooler que foi jogado tudo torto que nem nós temos em gerações subsequentes desse carro não nós temos aqui um famoso motor camisa aberta com tudo equilibrado tudo pesado basicamente sem nenhuma proteção plástica escondendo qualquer coisa aqui a gente tem muitas formas elegantes e belezas aqui de uma verdadeira máquina desde as suas formas exteriores bom a gente está falando aqui do S54 B32 esse daqui é o último 6 cilindros em linha aspirado da BMW bom perceba primeiro o posicionamento desse motor a gente teve lá no vídeo do Supra por exemplo que também tem um 6 em linha o Supra tem o motor exatamente no meio do carro e posicionado na horizontal os pistões fazem esse movimento e aqui no S54 não a BMW sempre tende a inclinar o motor para que ele caiba na altura reduzida aqui do cofre no espaço de altura reduzida do cofre que a gente tem desses carros então é muito comum ver os 6 cilindros em linhas da BMW tombados para esse lado para o lado esquerdo e o S54 B32 sendo esse 6 em linha último da Motorsport a gente tem ainda um pedigree aqui da M a gente tem ainda aquele bloco de ferro closed deck diga-se de passagem melhor que o 2JZ do Supra pronto falei e depois nós temos um motor que gira a 8 mil rotações já vou falar dessa parte de eficiência volumétrica desse carro e produzindo aqui na E46 M3 comum a gente tem declarados de época 338 cavalos a 8 mil rotações 7,900 e também 365 Nm de torque ali as 4,900 5 mil rotações ou seja esse é um motor que só enche de alta que é a parte útil a parte que você geralmente utiliza desse carro quando você está num modo mais esportivo e aí bom vamos explicar melhor o que a gente tem de sistemas auxiliares mas dá uma olhada dá uma olhada nesse cofre não se fazem mais cofres assim hoje está tudo tapado tudo escondido como se as pessoas tivessem vergonha lembra do vídeo do Audi RS6 que a gente já mostrou aqui quando você tira a capa parece um ninho de rato pronto falei chega não vou falar mais mal dos outros vamos continuar falando só bem que do S54 S54B32 bom começando aqui pelo caminho de admissão do ar a gente tem pela parte frontal aqui pelo para-choque que eu já mostrei aquela aleta aquela aleta direciona o ar aqui para essa parte mais protegida onde a gente tem a captação do intake e esse intake não é original aqui a gente não tem a caixa de filtro de ar original nós temos o intake da Eventury e se você já acompanha muito tempo o canal você sabe que a Avangard é a distribuidora fomos nós que trouxemos a Eventury toda essa tecnologia de intake com fluxo laminar e a maior velocidade possível aqui na ponta ou seja o maior volume de ar possível sem restrições sem perda de carga atmosférica para o Brasil fomos nós que trouxemos e aqui nós temos um exemplo disso depois continuando pelo caminho do ar nós temos aqui um MAF esse é uma versão do S54 que funciona ainda por fluxo de ar com esse sensor depois a gente entra num grande plenum aqui um plenum muito bonito elegante com esse preto meio texturizado aqui dentro se escondem algumas cornetas e existiu uma versão do S54 B32 na E46 M3 CSL um monte de números e letras que o afegão médio não consegue relacionar mas eu estou falando aqui de uma versão especial da E46 que todo esse sistema de captação é mudado a gente tem um gigantesco pleno de fibra de carbono sai o MAF entre um sistema de speed density e lá a gente tinha ainda mais potência da mesma base desse motor mas com outras modificações bom continuando aqui na E46 normal nós temos os corpos de borboleta individual são seis um para cada cilindro e é isso que dá aquela resposta de acelerador instantânea o motor ao momento que você acelera e aqui na E46 os aceleradores o atuador ele já é eletrônico não é mais por cabo no momento que você aperta o acelerador até o final a gente tem um motor que vai abrir essas borboletas e esse motor tem uma atuação muito rápida ao mesmo tempo que as borboletas abrem a pressão atmosférica instantaneamente nos dois três ciclos de abertura de válvula já enche o motor isso significa que a gente tem um pedal extremamente afiado e um motor que você aperta e ele enche na hora isso é muito característico e esse é o pedigree dos motores M dos seis cilindros e linha M desde a sua concepção desde a primeira versão lá na CSL ou na M1 ou na primeira M5 com M88 continuando nós temos aqui um sistema duplo Vanus exposto as carenagens são expostas dos dois variadores da entrada de linha hidráulica desse sistema muito elegante que a gente começou lá no motor da F1 da McLaren F1 né esse primeiro sistema de duplo Vanus que a gente teve aqui na linha M e depois a gente tem aqui esta elegante tampa também com o mesmo preto texturizado que nós temos aqui o símbolo da M e uma tampa também de óleo da M e aqui eu percebo o quão excepcional está a lubrificação das superfícies metálicas aqui internas do cabeçote a gente percebe até essa fumacinha saindo aqui muito característico de motores de competição esse sistema do carro está trabalhando com o Cat Can isso daqui também é uma outra modificação mas vale falar de pelo fato do S54 sem um motor de competição e esse carro pega muito gelateral o óleo ainda está num sistema de cárter úmido ou um cárter molhado ou seja uma grande panela de óleo e quando você faz uma curva com agilidade para a esquerda por exemplo todo o óleo vem e se acumula para a direita então o óleo vira um grande mar revolto lá dentro e isso pode fazer com que você em um momento perda a pressão de óleo porque você admitiu ar pelo pescador certo e aqui no S54 diferente do S50 eles fizeram uma captação dupla então a gente tem uma bomba de óleo aqui na frente e duas captações de óleo com dois reservatórios e um quebra-ondas para a gente ter esse motor sempre alimentado com a parte de lubrificante sem perda de pressão e aqui também vale a pena falar do lubrificante desse carro porque ao contrário do senso comum a gente está falando de um lubrificante 10W60 é a maior viscosidade muita gente chama o 60 de mel não é mel não tem a viscosidade de mel mas é uma analogia que muitos mecânicos fazem e sim esse motor utiliza a viscosidade 60 que possui a maior estabilidade do filme de óleo e também eles tinham uma preocupação na parte aqui do cabeçote na interface entre o comando e o acionamento das válvulas certo? sendo esse também um sistema já modificado já não mais com os steam buckets e aí você me pergunta depois de toda essa complexidade que eu expliquei que óleo a gente põe aqui nesse carro com esse motor excepcional vou falar de lubrificante então bom então se você viesse aqui na vanguard com a sua M3 E34 com a sua M3 E90 com o V8 S65 com a sua M5 V10 com o seu S85 ou até com a sua Ferrari V12 lá dos anos 2000 nós aqui da vanguard teríamos duas opções para lhe oferecer uma para o dia a dia e para a competição também que seria a linha 8 e 100 X Power 10 W60 ou uma versão mais ainda de competição com modificadores de A30 que é a linha 300V na versão 20 W60 esses olhos chamam a atenção pela questão da viscosidade que é a viscosidade necessária requerida pela fábrica mesmo na questão do 20 e 60 a gente pode utilizar estamos em climas tropicais não temos temperaturas abaixo de zero aqui mas o que chama atenção não é o 10 ou o 20 sim o 60 são olhos de alta viscosidade e aqui a gente está naquele período de transição entre a norma Euro 4 para a norma Euro 5 e ainda as montadoras tinham flexibilidade de utilizar olhos com viscosidades maiores que são mais eficientes na questão de proteção do motor de estabilidade de filme entre outros parâmetros mas ainda assim são olhos que acabam pela própria maior viscosidade exigindo um trabalho maior da bomba de óleo e conforme as normas europeias foi aquilo que eu falei no início do vídeo conforme as legislações vieram estrangulando os motores eles foram obrigados a abrir mão dessa parte de proteção e partir para viscosidades menores uma 5W40 que seria a próxima que a gente encontraria no S55 na próxima M3 M3 F80 depois da V8 que ainda utiliza a 60 enfim a gente percebe como que a indústria começa começa a não ter saída a roubar pequenos percentuais 1 ou 2% de economia de combustível mudando a viscosidade do óleo para bater essas normas de emissão de Euro 6 que a gente encontra hoje mas veja que nessa época nos anos 2000 em todos esses carros BMWs Ferraris Aston Martin e outros carros de competição a viscosidade mais comum era a 60 essas são as duas linhas que nós temos aqui na Vanguard a pronta entrega e é a linha que a gente mais recomenda a gente trabalha com Motul há mais de 10 anos e ela é um grande parceiro nosso aqui da oficina e do canal também então se você quiser trocar o óleo aí na sua cidade está longe da Vanguard dá uma olhada vê se o seu mecânico está trabalhando com Motul isso já é um bom indício da preocupação com a qualidade do serviço que ele presta ou se você estiver aqui em São Paulo ou na região não esquece de trazer o seu carro aqui na hora de trocar o seu óleo aqui na Vanguard nós temos a pronta entrega às linhas os filtros de óleos na maioria dos europeus falamos de lubrificação ótimo vamos continuar no que interessa agora bora pra rua cara como gira como gira isso aqui dá pra se divertir muito no vai bom então vamos lá que nem eu falei o S54 V32 a pegada é essa enchida que o motor dá eu estou aqui agora uns 3 mais ou menos e o motor você pisa o motor demora 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 certo vou baixar uma marcha aqui olha o ronco dedução disso aqui botou espaço pra explorar vamos explorar um pouquinho mais 6 em linha 6 em linha é sempre todo 6 em linha característico por ter essa lisura essa constância que você tem no 6 em linha mas aqui a gente tem um intake aberto e aí vem essa rispidez vem essa rouquidão só que não vem lá de trás vem da admissão e a gente tem esse pedal crispy esse pedal crocante eu diria que que é devido a aquelas borboletas enfim acho que nem 911 consegue ter um pedal tão crispy talvez só os GTs entregam algo parecido e eu já falei de pleno de 911 eficiência volumétrica de 911 aspirado aqui nesse canal e é aquilo que eu falei o motor só vai pegar ali depois dos 4 4,5 que aí a gente está naquelas faixas dos 35 de torque pra cima ah cara que carro velho e aí a gente entra na questão do analógico do chassi a 46 aqui né aqui a gente está naquela fase transição o carro já começa a ter alguns controles eletrônicos eu tenho uma rede cam eu tenho aqui o motor já conversando com o sistema de estabilidade com o sistema de tração mas ainda assim eu ainda tenho aquela caixa de direção hidráulica sem aquele amortecimento com uma pegada muito mais direta um feedback muito mais natural que a gente acaba perdendo depois que final glorioso eu diria e aí você vem e me pergunta bom o que a gente estava fazendo nesse carro a gente estava terminando ou readequando um serviço que foi feito ali na parte do arrefecimento esse carro originalmente ele vem com uma ventuinha manual uma ventuinha viscosa que a gente faria cuja alteração da viscosidade lá dentro da ventuinha do acoplamento faz ela funcionar ou não isso é conforme a temperatura passa de um tempo o fluido fica mais viscoso e aí a polia pega e a ventuinha entra e você escuta aquele barulho que geralmente hoje você escuta só em ônibus talvez a gente está em 2000 aqui e muita gente acaba tendo medo dessas viscosas isso porque com o tempo elas deixam de entrar funcionar e aí o carro esquenta outro motivo que também muita gente tem medo das viscosas e prefere retirar é que ela rouba a potência 3 cavalos enfim e aí muita gente opta para ou em vez de trocar a viscosa quando ela não está mais o acoplando botar um sistema mais de cebolinha e ventilador e eletroventilador que foi o caso que foi feito nesse carro mas tinha algum tipo de confusão aqui na parte de ventoinha auxiliar do ar-condicionado e o acionamento da ventoinha elétrica principal do carro o carro estava esquentando a verdade era essa e enfim a gente restaurou o sistema aqui e refez essa reinstalação do eletroventilador e depois disso é necessário a gente testar né principalmente em situações de trânsito onde a gente costuma ter mais esse aumento de temperatura e em tocadas esportivas também e depois a gente tem a tocada desse carro que é muito gostosa é um tipo de carro muito diferente se a gente traçar um paralelo aqui com uma M3 F80 com aquele 6 em linha agora biturbo né aquilo lá é um brutal é um Hulk é um Hulk aquele carro ele na verdade famoso por ser um dos carros cujo sinistro é um dos mais caros do Brasil não é à toa né aqui não aqui a gente tem uma tocada muito mais gostosa o carro nos limites quando você cutuca ele o carro devolve muito mais não é o mesmo desempenho em termos de talvez 0 a 100 de velocidade de aceleração mas é muito mais gostoso é um carro que acende muito bem e não dá medo mais elegante eu diria nada mal bom então é isso senhores em termos de finalização daquela fórmula né os últimos suspiros que eu falei lá no início do vídeo seis em linha aspirado câmbio manual claro que a gente teve algumas versões desse carro ainda mais pavimentadas né a gente teve a CSL que era uma versão aliviada com uma outra preparação no motor típicas do que a gente faz hoje inclusive com desempenho muito superior teve ainda uma versão GT desse carro ainda mais absurda mas são carros que estão um pouco longe da gente dos afegões médios aqui do Brasil desse parte de supercarros bom por fim a 46 é um dos finais gloriosos aqui que a gente tem o prazer de gravar aqui pro canal e eu ainda vou mostrar outros carros nessa fórmula que também eu considero pessoalmente como o fechamento dessa fórmula a E34 M5 por acaso eu tenho uma e depois provavelmente a gente vai conseguir também gravar aqui pro canal uma E86 Coupé é essa também uma outra leitura dessa mesma plataforma que eu tô sentado aqui um pouquinho mais arisca eu diria E pra não perder esses vídeos você vai se inscrever agora nesse canal vai ativar as notificações porque eles saem ainda esse ano não esquece de usar o cupom nada mal da Vanguard lá na hora de você comprar os pneus do seu carro na pneustore.com.br depois precisando trocar de óleo agenda sua troca de óleo se você mora aqui por São Paulo aqui na Vanguard temos a nossa troca de óleo expressa com toda a parte da linha inteira completa da motor a pronta entrega vale lembrar também se você gosta desses conteúdos mais técnicos e tá interessado em ver essas partes dos bastidores das gravações desse vídeo se inscreve lá no nosso clube de membros a partir de uma Hanneken por mês você já vai ter acesso a esses conteúdos que a gente só posta lá vou deixar o link na descrição também e é isso senhores esse vídeo fica por aqui eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard verdade